Fala galera, aqui quem fala, vagabos humanos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. Igorizado no vídeo de hoje, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Mas primeiro de tudo, né, como hoje é segunda-feira, eu quero desejar uma ótima semana pra todo mundo aí. E olhem só, o primeiro assunto que eu separei nesse vídeo é sobre a loja de itens. Ontem à noite, finalmente lançou na loja a skin da Loser Fruit, que é uma outra skin da série ícones lançada no Fortnite. E assim como a maioria das skins dessa série ícones no jogo, ela custa 1.500 E-Bucks, mas eles também colocaram na loja a opção pra você comprar o pacotão, né, do conjunto dos itens, que tem a skin, mais a picareta, mais o gesto, por apenas 1.800 E-Bucks, o que vale muito mais a pena, tá ligado? De qualquer forma, eu percebi que o pessoal gostou demais dessa skin, e eu também achei uma skin muito linda, muito bem feita mesmo. Então se você tá esperando essa skin ser lançada no jogo, aproveite agora, enquanto ela se encontra disponível na loja, né, quem sabe ela pode voltar só depois de muito tempo. Afinal, como eu já comentei com vocês, a skin do Ninja é possível que não vai mais voltar na loja, ou só depois de muito tempo, então quem sabe a mesma coisa, né, pode acontecer com a skin da Loser Fruit. Então se você tá muito afim de comprar essa skin da conta, aproveite agora, enquanto você tem essa oportunidade, né. E agora que eu falei sobre skins, eu quero falar então da nova skin da Renegade Rider, da sua versão de lava. Eu já comentei com vocês que numa cena do trailer dessa temporada, aparece a versão de lava da Renegade Rider. E de acordo com vazamentos, esse aqui não é um estilo da skin, e sim uma skin totalmente nova, que vai ser lançada em breve, quem sabe, já no Fortnite. E apesar dessa skin ter aparecido no trailer da temporada, ela estava encriptada nos arquivos do jogo, mas mesmo assim, acabou sendo vazada dentro do lobby, né, como dá pra ver na tela. E eu até cheguei a falar com vocês, que até o momento, todas as skins de lava lançadas no jogo, só fizeram parte de pacotes. Então é previsto que essa versão de lava da Renegade Rider, vai fazer parte de um pacote também, mas por enquanto, claro, nada 100% confirmado. Porém, manos, na semana passada, foi encontrado nos arquivos do jogo, essa skin chamada Night Gunner, que é uma skin da versão das sombras. E realmente, isso é muita coincidência, se a gente parar pra analisar o pacote Darkfire. Esse pacote foi lançado há um bom tempo atrás, e como dá pra ver, ele possui três skins. Uma skin, né, do Presságio, na versão de lava, a versão sombria da roqueira, e a versão das sombras da skin da Ark. E manos, olhem só que coincidência. Foi encontrado nos arquivos a versão de lava da Renegade Rider, e também essa versão das sombras, essa skin chamada Night Gunner. Então, quem sabe, tem uma skin também encriptada nos arquivos, que até o momento não foi vazada, que é uma skin da versão sombria, e vai fazer parte desse mesmo pacote. Ou seja, pode ser que no mesmo pacote vai ter a skin da Renegade Rider de lava, a skin do Night Gunner, e uma outra skin sombria, que até o momento não foi vazada. E realmente, isso faz muito, muito sentido. Quem sabe a Epic Games tá planejando lançar o pacote 2.0 Darkfire, tá ligado? Alguma coisa do tipo. Mas, por enquanto, nada confirmado. Pode ser que as skins vão ser lançadas na loja separadamente por V-Bucks, tá ligado? Mesmo assim, como eu disse, é realmente muita coincidência. Então, se tiver outra novidade a respeito de uma skin da sombria sendo encontrada nos arquivos, e que pode fazer parte desse pacote, é claro, eu atualizo vocês aqui no canal. Mesmo assim, já deixe embaixo nos comentários, se você prefere que a skin da Renegade Rider de lava seja lançada na loja por V-Bucks, ou dentro de um pacote, eu quero saber aí as opiniões de vocês. E só pra encerrar agora que o assunto das skins, recentemente foi vazado dentro do lobby do jogo, mais três skins totalmente encriptadas nos arquivos do jogo. E eu vou colocar agora o vídeo de cada uma delas, pra vocês olharem. Olhem só. Como dá pra ver, três skins totalmente diferenciadas, uma skin de um cogumelo, que eu achei bem legalzinha, e duas skins que, pelo jeito, fazem parte do mesmo conjunto, a versão masculina e também a versão feminina. Só que, claro, como as skins estão encriptadas nos arquivos, elas foram vazadas somente dentro do lobby, e a gente não sabe até o momento a raridade delas, ou seja, não sabemos quantos V-Bucks elas vão custar na loja, tá? De qualquer forma, se você gostou de alguma das skins, já prepare os V-Bucks, elas podem ser lançadas na loja muito, muito em breve. E agora eu quero falar especificamente da skin do cogumelo, porque, pelo jeito, ela vai ter dois estilos, como dá pra ver na tela, o estilo padrão e também o estilo, né, com mais brilho, que eu achei bem legal. E também foi vazada a picareta do cogumelo, que, no caso, é essa picareta aí. Olhem só. E essa picareta, assim como as skins, ela está encriptada, né, ou seja, não sabemos quantos V-Bucks ela vai custar na loja, mesmo assim, se outra coisa for descoberta a respeito desses itens encriptados, eu atualizo vocês aqui no canal, mas, como eu falei, elas podem ser lançadas na loja a qualquer momento, beleza? E agora, mudando de assunto, eu quero falar sobre uma nova atualização que a Epic Games colocou lá no Discord oficial a respeito da equipe Não Esquenta, né, que, no caso, é a seguradora No Sweat. Eles comentaram essa atualização no dia 19, né, três dias atrás, e olhem só o que eles escreveram. A atualização Não Esquenta 4. Após um recente aumento em incidentes relacionados a fogueiras, designamos nossos melhores cientistas para o caso. Parece que ficar perto do brilho caloroso de uma fogueira concede um efeito de cura calorosa, mas entrar na fogueira dói muito, muito mesmo. Apesar de recomendarmos nosso sabor favorito de cura-cura para tratar queimaduras, o melhor conselho é não entrar ou sentar em fogueiras. Então, basicamente, nessas atualizações aqui da equipe Não Esquenta, eles comentam novidades que chegaram no jogo nessa temporada. Dessa vez, eles falaram sobre as fogueiras, que nessa temporada, elas podem causar dano aos jogadores, né, se você ficar em cima delas. Claro que nessa altura, acho que todo mundo já sabia disso, mas uma coisa bem interessante que eles comentam aqui também, que pode ser que muitos não saibam ainda, é que o cura-cura, ele apaga o fogo. Então, se você está tomando dano do fogo, né, seja das fogueiras, ou até mesmo dano de fogo, aí dos botijões de gás, você pode, né, utilizar o cura-cura nessas situações também, né, para apagar aí o fogo. Só que, claro, né, tome muito cuidado, porque você pode apagar o fogo sem querer também. Então, se você está do lado de uma fogueira, né, se curando, tome cuidado ao utilizar o cura-cura, porque você pode apagar o fogo sem querer, tá ligado? E, galera, eu acho que todo mundo lembra que na temporada passada, teve aquela famosa guerra dos gnomos versus os ursos, né? Durante toda a temporada passada, tinha essa grande treta aí no mapa do jogo, e no finalzinho somente da temporada passada, eles assinaram um tratado de paz, aí por conta da nossa intervenção. E nessa temporada, a Epic Games colocou um detalhe bem interessante no mapa a respeito dessa treta passada. Como dá para ver na tela, você pode encontrar o centro do mapa, os gnomos curtindo, né, brincando, vou dizer assim, junto com os ursos. Então, além deles estarem em paz, pelo jeito agora, eles viraram grandes amigos, né? E, por fim, gurizar o último assunto que eu separei nesse vídeo, são os desafios da segunda semana dessa temporada, que já foram encontrados nos arquivos do jogo, e serão lançados nessa quinta-feira, no dia 25. A princípio, vão ser esses desafios aqui. Olhem só, o primeiro desafio, para você usar diferentes tirolesas lá na autoridade, oito tirolesas diferentes, vasculhar baús ou caixas de munição em alameda arborizada, sete no total, para você encontrar as boias do Deadpool lá no iate. Achei bem legal, né, que eles colocaram o desafio Deadpool ainda nessa temporada, apesar do Deadpool, né, ter saído do mapa do jogo, três boias diferentes, para você marcar um gol lá no campo de futebol do Parque Agradável, um desafio bem simples, eliminar três oponentes no Lago da Preguiça, para você dar um headshot e um capanga na fortilha, fazer isso 20 vezes, e o último desafio dessa segunda semana vai ser para você coletar consumíveis, né, guardar na mochila ou consumir itens consumíveis lá no Palmar, cinco no total. E como dá pra ver, mano, nessa temporada, a Epic Games está colocando menos desafios semanais. Na temporada passada, né, tinha dez desafios por semana, e agora, pelo jeito, somente sete. E eu particularmente gostei bastante disso, né, porque dez desafios por semana era muita coisa, tá ligado? E agora eles colocaram um pouco menos, né, e você consegue mais experiência a cada desafio. Então, sinceramente, eu gostei bastante dessa mudança aí nos desafios. Mas lembrando que esse conjunto de desafios foi encontrado nos arquivos do jogo da segunda semana, como eu falei, vai ser lançado somente nessa quinta-feira. Pode ser que até lá alguns desafios, né, vão ser alterados, mas a princípio vão ser esses desafios aqui. E claro, né, que na quinta-feira de manhã, quando os desafios, né, forem liberados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês de como resolver todos eles, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui. Se você prefere que a versão de lava da Renegade Rider seja lançada na loja por V-Bucks, né, vendida separadamente, ou que ela seja vendida, né, dentro de um pacote que você compre por dinheiro, tá ligado? Como eu falei, a gente não sabe ainda com 100% de certeza. Se tiver outra informação a respeito dessa skin, é bem importante, pelo jeito a galera tá muito afim de comprar. Eu atualizo vocês aqui no canal. E se você gostou do vídeo, deixa o like maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande pros seus amigos que adoram saber das notícias, novidades e tudo mais pra todo mundo ficar ligado em novas skins, né, que foram encontradas nos arquivos dentro do lobby, né, skins encriptadas que acabaram sendo vazadas recentemente que vão ser lançadas na loja, né, super em breve. E também um amigo seu, né, que adora completar desafio semanal pra ele ficar ligado nos desafios da segunda semana antecipadamente que vão ser lançados já nessa quinta-feira. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui. Tchau, tchau.